Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha, faz um quadradinho com o peito, vem empinando a bundinha, eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha... Boa tarde, moço. Boa tarde, meu senhor. O que posso ajudar? Ele tá querendo... Como é que eu falo pro senhor? É um comprimido? É um negócio de reliar o sangue? É um comprimido de jazuzinho, assim? Ah, o Viagra. Menino, traz o Viagra pro moço aí, por favor. Original ou jurídico? Não, pelo amor de Deus, não é nada disso, não é nada disso, o homem já acaba entendendo aqui já. Epa, moço, é ou não é Viagra? Não é. É o remédio que deixa a gente animadinho, mas não faz mal pra gente, entendeu? A S infantil. A S, por acaso, o A S é azul, moço. É azul que eu tô falando com o senhor. É ou não é Viagra? Ô, moço, vai comprar juzinho, juzinho, que eu sei Viagra. Eu não chamei, sai na conversa, pelo amor de Deus. O que é esse aqui é azulzinho, moço? Me dá um de pirômetro. Ético ou genérico? Você tem um dela azul? Faz o seguinte, me dá, esquece esse trem, me dá uma bala, bala house mesmo dessa aí. A vermelha ou a preta? Você tem um dela azul? Tem, tá aqui. É esse, eu vou pedir quatro caixas, tá? Mas nem pra mim não, é pro irmão meu. ise gray, blandeira, 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 blandeira. Tchau.